Tem o Winston ali. Uh, matei o Fox! Matei o Fox! Uh, vou zoá-lo, vou zoá-lo. Vou zoá-lo. Não pode perder a chance, né? Eu já vi esse vídeo. É, só pode ser sacanagem. Não, não é real. Ninguém come pintinho. É muito mais lucrativo você engordar o pintinho e moer o frango inteiro. Isso é verdade. É muito mais lucrativo. O cara que moer o pintinho é um idiota, tá ligado? Você tem que moer a garinha o frango inteiro. O Winston já foi, ó. Só, 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 só. Só, 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 só. Tem o Winston ali. Uh, matei o Fox! Matei o Fox! Uh, vou zoá-lo, vou zoá-lo. Vou zoá-lo. Não pode perder a chance, né? Tem que pisar na cabeça enquanto você tá por cima. Tem que pisar na cabeça, ó. Easy Fox, easy. O cara é, tipo, o cara é jogador da BGH, velho. O cara é cabuloso. Easy. O cara é cabuloso, velho. Eu irritei ele. Eu irritei o Fox. Olha só, time. Olha só o tanto que eu vou tomar nessa partida que eu irritei o Fox. Olha isso, velho. Olha isso. Nossa, velho. Eu sim estreia agora. Eu dei um headshot no Fox. E ele vai ficar putaço. Morreu. Matei. Agressivo, agressivo, agressivo. É, acabou o Fox e acabou o time. Acabou o Fox e acabou o time. Acabou o Fox e acabou o time. Olha o Vendetta aqui. Olha o Vendetta aqui. É, é verdade. Acabou o Fox e acabou o time. É verdade. Fala com tranquilidade. Fala com tranquilidade. Acabou o Fox e acabou o time. É só agressivo aqui, ó. Acabou o Fox e acabou o time. Ele já voltou. Agora eu quero ver ele. Pisa ponto, pisa ponto, pisa ponto. Até o Ido, Vendetta. Mata o Ido, mata o Ido. Cadê o Ido, cadê o Ido. Cadê o Ido, cadê o Ido. Cadê o Ido, cadê o Ido. Uh, matou a Margarida, matou a Margarida. Vai. Matou a Margarida. Vai, baby Diva, mata o Ido, baby Diva. Uh, easy. Easy Fox, easy Fox. Ah, legal. É o famoso bota-cabeça que eu te convido. Bota-cabeça que eu te como vivão. Ô, louco, é isso aí. Bota-cabeça que eu te como vivão. Tá loucaço, meu. Olha só. É só o sindicato dos Thorpe que chega aqui em cima e faz esse tipo de peripércias, viu, queridos? Então não se engane, não. Ah, eu queria ter visto. Não se engane, não. O sindicato das Diva, ele fica querendo se passar por um sindicato respeitável. Não, na verdade, ninguém se importa. Ei. Ninguém se importa. Não, não. Ninguém se importa. Não. Olha os caras fazendo movimentação ali de mestre ao mestre. Né, no platina, tudo tryhard. Tudo tryhard. Não é. Não é bem-vindo aí esses game. Chegou. Não é só não ter morte. Mata esse game. É o Fox, olha lá. Mata esse game. Mata esse game. Mata esse game. Mata esse game. Desistiu de jogar de Wither. Quem tá dormindo ali, mano? Mata esse game. 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 Eu não consigo acertá-lo, porque ele é muito elusivo. Sabe elusiveness em inglês? Que é a pessoa muito elusiva, que é a pessoa que tem muitas luzes. Muitas luzes? É, o elusiveness. É a pessoa que tem muitas luzes. Entendi. É a pessoa muito vivaz. Vivaz faz sentido, né? Em português e tal. Porra. Tirou a minha torre ali. Olha o high ground, pô. Olha o high ground, olha o high ground. Olha o high ground. Nene. Precisamos tirar aqui o Fox, ó. Vou colocar minha torretinha aqui, ó. Pra ela contestar o ponto. Eu vou morrer. Permita-me. Reparado, ponto. E a menina que chama Margarete, que tá ali rilando de Ana? A gente fica até um pouco dignado. Margarete? A gente fica assim, que porra é essa? Ninguém chama Margarete. Ninguém. Margarete é um nome pesado de tia, velho. Ou um nome de tia pesada. Um nome de tia pesada. Porque é impossível a pessoa chamar Margarete. Que eu sou... Eu sou... Repórter, Margarita. Calma, Margarete. Aí tem um amigo meu que ele vai poder... Baiano. Mas ele... Mas ele é ilusivo ou ele é lerdo? Se for lerdo, aí tá... Ele é ilusivo. Ele é um baiano ilusivo, aí tudo bem. Porque tem baiano que ele tem realmente a alma de baiano. Que ele fala assim... Ah, não, meu rei. Meu negócio é ficar aqui na... É rede. É rede. É discurão. Ah, você tá de sacanagem. O que foi que me salvou? Ghost me salvou, God. Ghost... Vou ejacular aqui. Nossa, Ghost, eu te amo muito. Nossa, Ghost, eu te amo muito, cara. Você... É... Extraordinário. Nossa, velho. Vocês viram esse slip? Nem eu não vi. Mas ele... Mas como foi em mim ali, ó. Aí a gente vai... Fazer a propaganda pro Ghost, né? Porque ele também não é bobo. Eu vou dar um melee. Vou dar um melee. Vou dar um melee. Persegui. Persegui. Fiquei surpresa do logo que descobriu minha identidade. Ô, Tanakos. Eu te sigo nesse dragão? Você tá de sacanagem comigo? Tanakos claramente é uma comedora de Chester. Claramente. Inclusive, ela parece ser meio oriental. E eu acredito que as vezes a pessoa come Chester porque ela tem o olhinho mais puxado assim. Ela não sabe o que que é. É tipo o Minitique também. Ela fala assim, ah, isso aqui parece bom. Mas ela nem sabe o que é que ela você tá consumindo. Então, casquinha de siri. O mistério da casquinha de siri. Alguém sabe o que que é a casquinha de siri? Ele tá me mudando. A casquinha de siri é realmente siri ou não? Nossa, você gastou o seu núcleo a bala fodido, na verdade. Você gastou o seu a bala fodido. Nossa, eu não posso fazer nada. Tomei o Alphakatox. Tá, mas pelo menos matei um. Fiz o meu trabalho. Vocês mataram o de vocês? Eu matei o meu. Matei o meu. Corre time, corre, 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 corre. Corre, o jogo vai esquentar. O jogo vai esquentar. Chega, chega. Chega que eu tenho que ejacular. Ah, eu tenho que ejacular no ponto. Ai, ai, ai. Faltou cura. Faltou cura. Carregou minha ejaculação agora. Eu, eu, eita. Não sou. Lias, Lias, Lias. Mata no martelo. Os áreas tem grave, hein. Devenemos bem. Boa, bom time. Cascrenha de siri. Cascrenha de siri é siri, caranguejo e peixe. Cascrenha de siri. Cascrenha de siri é siri, caranguejo e peixe. Muito obrigado, Arashikun. Até que enfim, alguém que sabe das coisas. Então, olha só. Descobrimos aqui uma parça da humanidade. Você que estava pensando que estava consumindo um siri, é mentira. É mentira. Eu comi caranguejo em Vila Velha com meus amigos, o Espírito Santo. Mas aí eles cozinharam. Eles pegavam o caranguejo inteiro, cozinhavam na água o caranguejo. E aí a gente tinha que quebrar com um martelinho de carne. O caranguejo. E aí você via, você estava realmente comendo caranguejo. Não tinha como... Não tinha como falar assim. Ah, isso aqui é caranguejo. E aí a gente dava uma conchinha. Né? Então é meio de carne processada, só que de caranguejo. Meio que restos, porém caranguejo. Caramba, esse Ryujin Kirokure, olha o forte. Você já viu direto de mim, velho. Está me focando, você está me focando aí. O que a gente está dormindo no meio dele, velho. É sério. O que a gente está dormindo? Já foi eliminado. Vamos ver o setor. Foi mal? Numa partida dessa foi mal? Step up your game, eu ouviu, adivinha. Step up your game. Melhor aí que está foda, hein. De carregar. Está pesado. Uma menina desse tamanho. Né? 20 quilos nas costas. E pesado de carregar desse jeito. Só não é pior que a menina chama Margarete ali, olha. Putz, aí ele tomou na Guarazalha. Ele tomou uma mandioca da jala. Nuh, tomei pique. Tomei pique, fudeu, fudeu, fudeu. Caguei, caguei, caguei. Cane e cama é ótimo. Cane e cama é outra coisa que não é caranguejo, né? Deram sub e você nem matou. No martelo. Não um chumbila, mas é um sub, é um sub novo. E aquilo não foi um sub, foi um resub. E também não tem, eu falo quando tem a promoção. Eu falo assim, ó, hoje tem a promoção, hoje não tem, entendeu? Não é assim de, ah, você vai matar no martelo, entendeu? Tem que parar, galera, tem que parar. Ninguém se importa com o faro. O faro é um negócio... Faro, 2018, para. Faro, 2018. Ninguém se importa com o faro. Ele erra o abalo terrestre e tenta o pino. É, assim, é bizarro esse Reinaldo, velho. Esse Reinaldo, é, chega a beirar o bizarro. Ah, o Fox tá me focando. Ô, Fox. Ô, Fox. Claramente me focando, olha lá. Ele ignora todo time e vem em mim. Ô, Fox, sai de sacanagemzinha comigo, né? A Zarya deu uma andioca pra ele. Pega essa fara aí, querido. Tomei de novo. Tomei de novo. O seu Rhyme não ganha uma. É o Goxia, é a coa do Goxia. Nossa, mais a bala terrestre. Quanto é essa? Como é que chama? Bombardei. Ah, meu Deus. Sofrando fogo. Sofrando fogo. Negizando, não sei o que, não sei o que. Olha, velho, ele vem em mim de grátis. Que isso, senhor Fox. Fica de boa aí, amigo. É, você foi zoar ele? Amigo, não tô zoando. Eu falei que ele é bom. Ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo. Ele é bom, pô. Olha o Slip no ar. Nossa, que senhora. Slip aéreo mais bonito. Ele morrou. Mata, 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 mata. Vou pra cima. Reféns, é disso? Matei, foda-se. Não deixe esse cara ganhar, não. Matei sozinho, chavei de ninguém. A minha torre com 4 life, ele é o Fasson. Acabou, ganhamos. Easy Fox. Foca mais. Foca mais. Cara, é muito bom, velho. Ganhamos do jogador da BGH. Ganhamos. Ganhamos do nitro. Ganhamos do nitro. Foca mais. Aí, ó. E a jogada partida aí. A jogada partida bonita. A jogada partida bêbada. Que torbe é isso que não mata a falha. Que não mata o quê, ó? Aqui, ó. Spamando aqui na reta, ó. A torretinha também queimando ali na reta, ó. A gente vai, a gente pensa. Ó, a gente pega o Matias, ó. É o Matias do Tropa de Elite. Ou! Tem Tropa de Elite no YouTube? Que tal a gente assistir Tropa de Elite um dia desses? Só eu, vocês. Meus... O meu... Como é que chama? Subs? Viewers? Ó. O Hong Xiong Guiman. Gente, se você vai jogar de suporte. Seja como o Hong Xiong Guiman, que deu 32% do Healing Dane. O Hong Xiong Guiman, ele se destacou no time. Aí você vê... Aí você vê o Ghost of Death. Que ele... Ele está decadente. Entendeu? O Ghost of Death, ele é tipo um Munhá. Ele fica na forma assim, cadavérica e tal. Aí quando ele joga contra mim, ele vira um Munhá. Ele fica... E aí, seus mamíferos tetudos? Se você acompanhou até aqui, o que significa que você é um dos fortes? Deixa o seu like, deixa o comentário aí, escrito Terraplanista. Pra gente interagir, pra eu saber que você é um dos que assistiu até aqui. Eu leio e respondo todos os comentários. Então, se você quiser conversar comigo, deixar a sua opinião, a sua dúvida, fique à vontade. Um beijo do Deste e até a próxima.